E no programa de hoje nós recebemos Os dois irmãos que ganharam pela terceira vez consecutiva A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas Ganharam medalhas de ouro E no primeiro bloco eu começo a conversar com Matheus Pirâmides Teixeira Soares, de 14 anos E vai contar um pouquinho pra nós sobre essa experiência Que já não é mais nova, né? Já que há bastante tempo eles participam desta Olimpíada E pelo terceiro ano consecutivo, ganhando a medalha de ouro Obrigada, Matheus, pela sua participação aqui em nosso programa Seja muito bem-vindo Matheus, eu queria que você começasse a falar O nosso telespectador Como que surgiu esse gosto em você Esse desejo pela matemática, pelos números? Desde pequena eu gostava muito da matemática Sempre escrevi os números, assim, mais do que a professora pedia E gostei muito de tabuada e, assim, fui pegando o gosto Desde sempre Com quantos anos você se lembra, ou sua mãe já te disse Com quantos anos você já gostava de números? Foi pela terceira... não, tipo, quarto período eu já escrevia bastante Os números assim, mas na segunda série a minha professora Passou a tabuada, eu já peguei ela fácil Aí veio, veio dali pra cá É porque a tabuada, ela não é fácil, né? Ainda mais números, gente Tantas pessoas têm dificuldade com números E vocês tiram de letra Como que é a sua, assim... O seu trabalho dentro da sala de aula? Você é um aluno exemplar? O que os professores dizem de você? Bom, eu converso um pouco Porém, eu faço tudo, não deixo faltar nada E levo tudo, assim... Tipo, não falta nada Matheus, quem incentivou você a participar das Olimpíadas? Meu professor de Matemática já tá aí E também, depois, nas outras, meu professor Willer Que é do PIC, que é um curso que a gente faz Ah, então, além da aula de Matemática na escola Você faz também um curso fora? Como que é esse curso? O curso é aqui no Caratinga E a Obimep que proporciona pra gente Pra incentivar mais É preparação pro Obimep mesmo Ah, legal E você estuda ali O que já vê na sala de aula? Como que é? É, ele é... Ou é mais avançado? Ele é bem avançado, assim Mas é pra gente conseguir mesmo Sair bem nas Olimpíadas Só com o curso que eu consegui tirar a medalha de ouro Ah, que legal Matheus, e o que consiste a prova? É uma prova? É como se fosse uma prova? É uma prova na Olimpíada de Matemática Quais são os cálculos que caem ali? Não é bem cálculo É tipo um esquema de raciocínio E você tem que conseguir entender a questão Pra você fazer ela Dá pra fazer todas, assim Se pensar bem, faz Matheus, você já entrou sabendo que ia levar Mais uma medalha de ouro? Este ano, é... Eu acabei a prova Eu percebi que eu tinha ido muito bem nela Fiz todas as questões Eu pensei que já tinha passado Talvez não ouro, mas eu tinha ganhado a medalha E a convivência entre você e seu irmão, né? São gêmeos e os dois ganharam essa medalha de ouro De ouro Esse trabalho é de dupla ou é individual? Como que acontece essa premiação? Que os dois conseguiram ganhar essa medalha? A gente estuda separado E é melhor, assim, porque Senão ele fica muito competitivo E é melhor cada um por si E se os dois passarem, tá bom E essa prova acontece aonde? A prova a gente faz na escola Primeira fase, todo mundo na sala de aula E a segunda fase são selecionadas alguns E é num sábado que ocorre Na mesma escola Ah, então tudo é na mesma escola Aí a avaliação é levada Para o departamento responsável É assim? Regional, depois é estatal lá E a medalha você recebeu Foi da presidente, né? Foi isso? Foi Foi essa a última medalha Ou as outras duas também você recebeu dela? Não, só a primeira A segunda a gente foi lá esse ano E a terceira vai ser ano que vem E não sei se ela vai comparecer, não Ah, então a medalha que vocês irão receber Referente à premiação deste ano Será entregue ano que vem, é isso? Que maravilha, Matheus Matheus, o que você pretende Tendo essas premiações, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano Sempre com medalha de ouro No futuro, o que você pretende levar desse aprendizado? Ah, eu quero É muito gratificante para mim E eu quero levar medalhas de ouro Para eu incentivar mais Para nas provas assim Eu pensar que eu consigo Porque sem confiança você não consegue passar Você já pensou na sua carreira? Quando você estiver maior? Quero ser engenheiro Engenheiro Vai trabalhar bastante aí com números, né Matheus? Sim Matheus, eu agradeço a sua participação Nós conversamos no primeiro bloco Com Matheus Pirâmides Teixeira Soares Ganhador aí, mais uma medalha de ouro Na Olimpíada Brasileira de Matemática E no segundo bloco Vamos conversar com o irmão Do Matheus, o Maurício Eu espero por você Não saia daí Voltamos já Estamos de volta com o segundo bloco Do programa Docto Entrevista Recebendo hoje os irmãos Que ganharam medalha de ouro Pela terceira vez consecutiva Na Olimpíada Brasileira de Matemática Das Escolas Públicas No primeiro bloco Eu conversei com o Matheus E agora no segundo bloco Eu recebo o Maurício Pirâmides Teixeira Soares Também de 14 anos Maurício, muito obrigada Pela sua presença No primeiro bloco Nós esquecemos de mostrar Queria aproveitar aqui Mostrar ao nosso telespectador A primeira medalha do Matheus Em 2012 De prata Em 2013 De ouro Em 2014 De ouro Também E tem a de 2015 Desse ano Que eles receberão No ano que vem Eu queria que você aproveitasse Maurício E falasse Mostrasse O nosso telespectador Também a sua Você pode mostrar ali Naquela câmera Por favor Em 2012 Ganhei de prata 2013 De ouro 2014 De ouro Maurício Com essas medalhas Em mãos O que significa Elas Para você? Ah Mostra o tanto Que eu batalhei Para conseguir elas Não foi à toa Eu estudei Porque quem estuda Na vida Nada é difícil Tem que estudar mesmo Aí Mostra que o esforço Valor a pena Maurício Quantas horas Por dia Você se dedica Aos estudos Quando está se aproximando Das Olimpíadas Quando está se aproximando Eu estudo Cada vez que vai chegando Mais perto Eu estudo mais Eu começo Uns meses antes Assim eu vou fazendo Uma prova Ou outra Dias em quando Vai chegando Eu começo a estudar muito Eu até paro de jogar futebol Ir para a rua Mas para estudar para a prova Ficar concentrado Não perder o ritmo Não Então tem toda uma preparação Antes de começar A fazer uma prova Para você Eu acredito Que seja uma preparação Como se você estivesse Indo fazer um vestibular Tem que se dedicar Totalmente ali Tem Maurício E os seus professores São os mesmos Do Matheus Sim Eles que te incentivaram Também Como que é a história Entre vocês dois Com seus professores De matemática No primeiro ano O professor já está aí Eu não lembro muito bem Na verdade Prata Eu acho que ele só passou Algumas provas Aí no segundo ano Ele já Deixou um dia da semana dele Para dar aula para a gente Todos que passaram Para a segunda fase Aí esse ano foi Bem Foi bastante Mas tranquilo A Olimpíada Por causa que a gente Estou bem mais Aí Muita gente Tirou medalha também Aí no terceiro ano Ele não tinha esse dia Disponível Mas ele ajudou também E no quarto ano Ele também ajudou Dando prova antiga Tudo para a gente fazer E preparar E lá na sua cidade Em Apim As pessoas Já te reconhecem? Você e seu irmão? Ah, tem Tem vezes Que a gente para na rua Assim Pergunta assim Sei que é um menino Da matemática Aí eu falo que é Aí eu vou embora Mas você gosta De ser reconhecido Pelo seu trabalho? Mais ou menos Dá vergonha? Dá Maurício E a sua mãe A sua família Te apoia? Incentiva você E seu irmão A continuar? A minha mãe Apoiou desde pequeno Incentivou a estudar Me deu a educação Necessária Para ir bem nos estudos Nunca deixei De faltar tarefa Também não é A gente fica olhando No meu caderno Porque ela sabe O que eu faço Tem compromisso Não precisa muito não E você se lembra Quando Com que idade Você começou a se apaixonar Pelos números? Ah, eu lembro não Desde pequena Eu já tenho essa paixão E pra você Nunca teve dificuldade Com matemática? Ah, tem Que você fica com o pé atrás Mas dificuldade Dificuldade sim Não tem não E na escola Você e seu irmão São bons em matemática É claro, né? Ganharam aí Três anos consecutivos A medalha de ouro Mas é aquela matéria Que vocês Não são muito fãs ali Em português Imaginei Em português É difícil interpretar Eu não gosto muito de ler Geralmente quem gosta de matemática É ruim em português É verdade Tem uma certa dificuldade, né? Não que seja ruim Tem uma certa dificuldade Gosta mais de uma aula específica, né? Aham Maurício E quando você estiver maior Assim O que você pretende fazer? A mesma coisa do seu irmão Ou você quer seguir uma outra carreira? Eu também quero ser engenheiro Que é uma profissão Que leva matemática Eu quero ser Primeira medalha de prata Eu recebi Foi no Pique O cursinho que a gente faz Aqui em Caratinga A segunda de ouro Foi no Rio de Janeiro A Dilma estava lá Recebi lá A terceira foi no Rio de Janeiro também Só que a Dilma não compareceu E a quarta ainda falta receber Ano que vem E no ano de 2016 Pretende continuar Participando das Olimpíadas? Pretendo Vou participar Maurício O que é aplicado na prova? Que tipo de cálculo? O seu irmão falou Que é questão de raciocínio Como que é mais ou menos Que funciona Só para o nosso telespectador Entender mais ou menos Como que é essa prova? Não exige muito Muito, muito conhecimento Da matemática não É mais você pensar Lá na hora Aí você tem que perceber O que é que a questão Está pedindo e fazer Não é muito complicado, não? Maurício Qual que é a sua dica Sua orientação Para quem esteja nos assistindo Fala assim Não, eu gostei disso Eu também sou muito boa Em matemática O que que essa pessoa Pode fazer também Para tentar participar? Primeiro tem que pedir A escola para inscrever Tem que ser pública E mesmo que não seja pública Tem a OBM Só que é bem mais difícil Aí você escreve Aí você pega As provisões anteriores Do seu nível Você refazê-las Estuda mesmo Pede auxílio professor Para corrigir Aí você consegue É isso aí Viu, gente? Tentando com força de vontade Garra e determinação Todo mundo consegue aí Se destacar No que mais gosta de fazer Assim como o Maurício E o Matheus Se destacam, né? A cada ano Levando o nome do Leste Aqui de Minas Eles que são de Inhapim Estão aqui em Caratinga Neste momento Gravando um Doctor Entrevista E levando mais informação A você Nosso telespectador E no terceiro e último bloco Nós vamos conversar Com a mãe Dos dois Dos dois meninos Que ganharam Eu tenho certeza Que são orgulho Da família Dentro de casa Então eu espero vocês Daqui a pouquinho Não saia daí Voltamos já E no terceiro e último bloco Eu converso com a mãe Dos dois medalhistas de ouro Eles que são da cidade De Inhapim Representando, né? O Leste de Minas Ganharam ouro Na Olimpíada Brasileira De Matemática De Escola Pública A mãe dos meninos Se chama Eliamar Rejane Teixeira Nós vamos saber um pouquinho Desse orgulho De alegria E satisfação Que com certeza Ela, assim como Os membros Da família dos dois meninos Também estão sentindo Obrigada, viu Eliamar Pela sua presença Prazer é meu Seja muito bem-vinda Aqui ao programa E a pergunta A primeira pergunta É essa Qual que é a sensação De ver dois medalhistas De ouro Cada ano se superando É o que eu costumo dizer É que Não há palavras Para Assim Para mensurar O que eu sinto De tanto orgulho deles Dessas vitórias Que eles têm conquistado Essa quarta medalha De ouro Então Vendo eles Estudando Se comprometendo Cada dia mais Eu acredito Pra mim Além do orgulho Dessas vitórias Assim Me dá uma sensação Uma segurança De que vão além Que o futuro deles Será brilhante Eles falaram Da questão do apoio Do seu apoio Dos familiares Tem que apoiar Mesmo Neste momento Tem Tem que apoiar Muito Nunca fui Assim de cobrar Muitos deles Não De cobrar Uma vez ou outra Porque eles têm Uma paixão Assim Nata Da matemática Então Essa paixão Deles Ajudou muito Né Não é uma coisa Que era forçada Então Não tive que ficar Cobrando muito Eu tenho Eu tenho que cobrar De outras matérias Né Algumas vezes Uma coisa ou outra Uma outra disciplina Lá que não pode Ficar de lado Mas É Apoiar Assim Incentivando Eu também estudo Eles Me vendo Estudar Eu acho Que isso Ajuda um pouco Também Que a gente Dá o incentivo Através do exemplo Com certeza E na família Tem mais alguém Que é apaixonado Por matemática Por números Como os dois Não Não É Impressionante Essa paixão deles Porque na família Assim Que eu conheça Eu não Eu sei o básico Da matemática O básico Que a gente necessita Para o dia a dia Mas Não tem Ninguém na família Assim Com essa paixão Com essa habilidade De matemática Que igual eles têm Eliamar Você se lembra Quando os meninos Começaram Que você percebeu Que os meninos Começaram a se apaixonar Por este mundo Da matemática Foi bem novinho Como que foi? Bem novinho Bem novinho Eles entraram no maternal Aos quatro anos e meio Né E assim Esporadicamente Aos cinco anos Entraram A escola Todos os dias E assim Tabuada Eles tinham Já sabe Aprenderam Aprenderam as continhas Assim muito rápido O que impressionava Né Cada vez mais Eu gostava das continhas Professores também Sem professores muito bons Né De matemática E Eles Fazem a tarefinha Tranquilo Com facilidade Né De impressionar E você já chegou A pensar Né No início Assim Que teria Dois Craques Na matemática Hoje São medalhistas Né É Me surpreendeu A cada ano Vem surpreender Um pouquinho mais Nessa verdade É Não imaginava Quando eles ganharam A primeira medalha Em 2012 Que foi medalha de prata A primeira medalha É Acredito Nem eles mesmo Tinham a confiança Que poderiam passar É Não estudaram Para a prova Aí já no segundo ano Já ficaram um pouco Mais motivados A fazer a prova Aí veio o ouro Ficaram aquela alegria Imensa Segundo ouro Terceiro ouro E querem O ano que vem Também continuar Eles vão estar Fazendo ensino médio Mas tem ainda Esse nível de prova Do ensino médio E tem uma novidade Por aí Federal Já está surgindo Para os meninos Eu queria que você Falasse ao nosso Telespectador Vaga garantida Eles vão Passaram na prova Dessa prova 297 inscritos Para o Cefete Lá de Timóteo É um ensino É um técnico federal Na verdade Eles fizeram Prestar um concurso Em novembro E o Maurício Passou em primeiro lugar E o Matheus Passou em segundo Com dois pontos De diferença E assim Nós estamos Super Assim Eu já falo Que eles ganharam Na mega cena Porque é muito difícil É um concurso Disputadíssimo Muito O nível é muito Elevado Dificuldade Dificuldade muito alta E ainda estamos Esperando um outro Resultado Para a semana que vem Do Colune De Viçosa Então a gente está Assim na expectativa De Porque também é Uma ótima Instituição de ensino Que é federal Também Então vamos Aguardar esse novo Resultado Mas estamos Muito satisfeitos Estou muito feliz E eles também Já ter passado No Cefete Parabéns aos meninos E parabéns a você Também Incentivando sempre Eles Dando total força Ajudando nessa dedicação Para que eles Possam continuar Sempre seguindo em frente E com certeza Teremos novidades Mais conquistas Por aí Eu espero que vocês Sempre que tiver Nessas conquistas Voltem ao nosso Programa Para apresentar Ao nosso telespectador Que passa a partir de agora Conhecer Esta família unida E queremos fazer parte Sim Dessas conquistas Também Será um prazer Só convidar Obrigada Elianmar E aos meninos Pela participação Parabéns E a você Eu espero No próximo programa Até mais Tchau 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 Tchau